Fala galera, Sargento Rock1967, vamos lá, notícias do momento Nós Nerds de hoje, sexta-feira, segundo da semana, semana feita pegada, muita coisa só de ontem para hoje, são 19 notícias, vamos correr para a gente poder fazer rapidinho e sem pressa, vamos devagar porque hoje estou com pressa. LBFF, Santos Esportes conquistou a Série C, o Santos Esportes, obviamente o time de esportes de Free Fire do Santos, conquistou a Série C e se juntou aos times que ficaram da Série A, esses times aqui todos foram os que permaneceram na Série A, dois que estavam aqui caíram e entraram os oito primeiros colocados da Série C, não teve Série B na primeira etapa, a Série B vai ser os dois que caíram, mais uma porrada de time que vai subir para a Série B e ainda vai ter um porrilhão de time na Série C, a Série C é meio que um peneirão, vem um monte de gente e só os melhores passam. Nas publicações anteriores que a gente falou da LBFF, vocês podem ver como funciona a formação da Série A, Série C e Série B, que vão ocorrer a partir da segunda etapa. Aí ó, a Kingston ganhou um prêmio, ganharam na verdade três prêmios dos SDS criptografados deles, o SATA KC2600 e o KC2000 ganharam prêmios do The Gov's Government Security Awards, mostrando a qualidade e a segurança dos SSD da Kingston. O NimoTV e a Laude fecharam uma parceria e anunciaram os novos streamings, o pessoal da Laude agora faz parte do grupo de streamers da NimoTV, eles vão fazer streamings de Free Fire na NimoTV e vão continuar com o canal deles no YouTube. O PUBG está festejando três anos e você está ganhando os skins grátis, é isso aí, quem está jogando PUBG vai continuar feliz e contente depois de três anos de sucesso de PUBG que está aí, o primeiro e grande nome do Battle Royale no mundo, tá? E você pode jogar e vai ganhar esses skins bonitinhos aqui que estão. Tem que fazer login e você sabe que tem que fazer e os skins foram criados pela comunidade. Animal Crossing, a gente falou dele aqui no decorrer da semana e olha aí, já está recebendo update, vai receber um update para melhorar a interação de multiplayer. A Kingston ensina você a instalar um SSD no seu PC. Olha, aprender aqui com passos básicos, tá? Bem superficialmente, claro que ela não vai montar um tutorial aqui de 530 passos, aqui é o básico do básico, para que você entenda como você pode fazer e montar um SSD no seu PC. É muito bom usar e melhora bastante a performance no carregamento de programas e coisas afintes. Tá? Dandara, Trials of Fear Edition, chega no PS4. Depois do grande sucesso de Dandara em todas as plataformas, agora a versão Trials of Fear Edition está chegando no PS4. Não tenho mais do que falar do que Dandara. Tá? A Vivo, ó, conexão segura em 8 dicas. Em época de Corona, todo mundo em casa, vizinho que está lá, que não quis pagar a internet, ó, vai querer roubar a sua. Então, antes que ele faça isso e antes que você perca seus dados para algum tarado que não tem o que fazer e fica futucando e fofocando a rede dos outros, tá aí, ó. Mantenha a sua rede segura. Burnout Paradise Remastered está acelerando para o Switch. É isso aí, galera. A EA anunciou no Nintendo Direct que Burnout Paradise Remastered vai sair no Nintendo Switch. Mais dados e mais informações você vê aqui. E não esqueça, ó, clica no sininho. Crash Team Racing Nitro Fooled. Não dá para botar o nome do jogo todo aqui, gente. Desculpa. Se eu botar o nome do jogo aqui, não sobra mais nada para me falar. Novidades depois do Grand Prix, tá? Quem não sabe e quem acompanha, para quem não sabe e acompanhou, ó, o Grand Prix Gamoxia acabou. Que era um evento que estava rolando no Team Race, no Crash Team Race. E agora vocês vão ter um novo evento que está chegando, né, já chegou, na verdade. E você vai poder jogar agora, que vai ganhar novos prêmios, novos itens de skin para personagem, para carros e para tudo mais. Tá ok? Segue aí. E o Gamers do Bem, tá? Vai ganhar apoio da HyperX. Então, o projeto social do Felipe Yoda Noronha, na Target, o Yoda, como todo mundo conhece ele, tá? Ele montou um projeto social, agora tem um instituto e a ideia dele é mostrar para a galera como o esporte fez bem na vida dele e fazer com que crianças que estudam na rede pública possam ter contato com essa realidade. Ou seja, ele vai fazer com que as crianças da rede pública possam pensar também em serem streamers, em serem jogadores profissionais, que isso como meio de vida, tá? E esse projeto dele ganhou apoio da HyperX. Ganha meu apoio também, mas é só apoio moral, porque infelizmente eu não posso dar, doar dinheiro para ele, porque eu não tenho. Galaxy S10 e Galaxy Note 10, tá? Novos recursos. Os novos recursos que estão chegando para os dois, tá? Para os dois smartphones, são o quê? São os recursos do S20. Caiu alguma coisa no meu olho. Tá embaçando. São recursos do Galaxy S20 que vão ser levados para o S10 e para o Note 10 através de atualização de software. Tem várias coisas aqui, vocês podem ler as novidades, o que vai entrar em cada um deles, tá? Deem uma lida na matéria que vocês vão entender direitinho o que cada item faz e cada mudança vai fazer nos aparelhos que você já tem. Caso você tenha um deles, um dos dois, de repente você não precisa mudar para o S20. A Microsoft e o Covid-19. Mensagem para o Grêmio. O Phil Spencer, que é o líder da Xbox, se pronunciou mostrando que a Microsoft está liberando o pacote educacional do Minecraft para que as pessoas que têm filhos em casa possam usar o Minecraft e manter as crianças aprendendo ou fazendo alguma coisa de bom enquanto eles estão. Você tem aqui o link na íntegra da matéria do site da Microsoft. Dá uma olhada aqui na matéria também no Nas Nerds. A Razer está fazendo uma rave com sorteios. O projeto, acho que era para rolar até amanhã. Essa rave, eu não sei se ela ainda está rolando. Eu dei uma olhada mais cedo. Ela está rolando no... É uma rave virtual, tá? Não é uma rave local. Ela está rolando no Beagle, tá? Que é um aplicativo de celular para você ir. É uma rede social de vídeo. Vai lá, dá uma olhada. Vocês podem ganhar um headset Kraken e também créditos virtuais do Razer Gold. A Ubisoft está ajudando você a se manter em casa, em movimento. O que ela está fazendo? Ela está fazendo de 11 da manhã às 13 da tarde, ou seja, de 11 a 1, né? Uma live todo dia, de segunda a sexta, com Just Dance. E aí você entra, acompanha, dança e ainda pode sortear o sortudo e ganhar uma versão do Just Dance 2020. Case in the Wild Mask, está em Closed Beta na Steam, tá? O Vox Studio, que é brasileiro, tá? Fechou parceria com a Soedesk e já botou em Beta na Steam o Case in the Wild Mask. E agora você pode, em breve, jogar o jogo, mas antes você pode testar ele em Beta. Seja feliz e curta esse jogo nacional. Todo jogo nacional merece o nosso apoio. A Kubik Games, no combate ao Covid-19. A Kubik Games vai doar 20% de toda a renda dela em abril, maio e junho, tá? Para combater, para pesquisas contra a Covid-19. E ainda tem várias outras coisas que eles estão fazendo aqui, para que você tenha... Que eles vão fazer para que as pessoas possam combater a Covid na Europa e no mundo. Do campeonato World RX no E-Sports, tá? Com o Dirt Rally 2. O Dirt Rally 2 vai ser a plataforma para o campeonato virtual de Rally. Para quem não sabe, o campeonato, óbvio, né? Para quem não sabe. A maioria dos campeonatos de esportes no mundo estão suspensos. E a FIA vai fazer o seu campeonato de Rally. Vai pegar os pilotos de Rally e eles vão fazer parte desse World RX, E-Sport Invitational Championship, tá? Ou seja, vai ter convidados. A pessoa vai ser convidada para estar lá. Tanto os corredores profissionais vão estar lá, como você, que é um fã do esporte, pode tentar uma vaga e, de repente, correr do lado do seu piloto predileto de Rally. Dá uma olhada, não perde a inscrição. Quem sabe, você faça, ou pelo menos participa para se divertir. E o Free Fire, nesse fim de semana, vai ter o Mestre do Solo. O pessoal que jogou na primeira etapa, os pro players que jogaram na primeira etapa da LBFF vão jogar com Influenza. Pessoal de YouTube, pessoal de repente que faz só programa mostrando Free Fire, jogando Free Fire, eles vão participar. Sábado e domingo, uma da tarde, no YouTube, no Boia, que é o streaming, que é a plataforma de streaming oficial da Garena. Valeu, galera. É isso aí. Lavem as mães, ou as mãos, tomem banho, fiquem em casa, não saiam. Vamos jogar videogame, vamos ficar em casa, vamos bater papo, vamos ler quadrinhos, vamos ver filme, vamos ler um livro, façam o que vocês quiserem, mas evitem aglomerações. Só saiam de casa se for necessário. Quem sabe a gente consiga acabar com a Covid, acabar com o Covid antes que ele acabe com a gente. clica aqui no sininho, no site e no sininho do YouTube também, para vocês ficarem de olho toda vez que sair novidade. Nós Nerds está no site, Nós Nerds tem YouTube, Mixer, Instagram, Twitter, tem conta corrente, tem, não, conta corrente é outra coisa, se vocês quiserem doar para a gente, pode doar, tá? Eu aceito. A gente aceita a doação. Mas se você não quiser doar, não tem problema não. Compra na Amazon, a gente ganha, tá? Compra aqui nesse link aqui, a gente ganha também. Clica nesse link a gente ganha, clica nesse link aqui para comprar jogo, a gente ganha também. Tá? E você nem paga nada a mais por isso. Valeu? Um abraço, beijo, eu fui.